Na noite de sexta-feira aconteceu a quinta rodada da Copa Society no município de Alto Garças e outras quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, a equipe Gatelas Futebol Clube enfrentou a equipe CRB. Aos 3 minutos e 19 segundos do primeiro tempo, o atleta Rodrigo da Silva abre o placar a favor da equipe CRB. E aos 44 minutos e 8 segundos do segundo tempo, o atleta Leonardo Dourado empata a partida, marcando seu gol a favor da equipe Gatelas FC. Final de jogo, Gatelas Futebol Clube 1, CRB 1. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Boa noite, acredito que a gente entrou focado, sabia que o adversário vinha para o jogo, que eles precisavam do resultado. Abrimos o placar e infelizmente tomamos um gol de vacilo. Mas é isso, o futebol é isso, é definido em detalhes. E a gente se prepara agora para a próxima partida e se Deus quiser sair com a vitória. Foi um jogo difícil, Leonardo? Difícil, difícil. A equipe deles é muito qualificada, acredito que eles vêm também para brigar do título. Então, eu acho que foi um jogo padrão. Eles mandaram um tempo, a gente mandou outro. E como que fica aí o time do CRB nos próximos jogos? Muda alguma coisa? Cara, eu acho que não. O CRB, a base é essa. A gente entra para competir forte, mas a base é essa, é só focar para os próximos dois jogos. A gente é duas vitórias, é dois jogos aí, uma vitória e um empate. Então, a gente está viviço. Então, é só esperar para os próximos aí, se Deus quiser fazer um ótimo resultado. Boa noite. Boa noite a todos. Nossa equipe teve um erro individual no início do jogo, mas a gente buscou melhorar. Crescemos no jogo, criamos várias oportunidades, mas foi para o detalhe que acabamos não virando um jogo. Mas, pelo menos, conseguimos um empate, que é de extrema importância. Foi um jogo aí difícil, Leonardo? Foi, foi difícil. No início, a equipe tomou um gol logo no início, dificultou mais a partida. A equipe ficou um pouco desequilibrada, mas conseguimos entrar no jogo novamente e alcançar o empate. E o que muda aí para o próximo jogo? Temos que ganhar. Só a vitória interessa agora para a gente.